Hoje nós vamos falar a respeito de um sistema da Hasbro que começou a mudar muita coisa em Beyblade Burst aqui no ocidente. Até então nós víamos que a Hasbro tinha feito algumas modificações em relação aos sistemas da Takara Tomy, mas dessa vez nos sistemas Link Shock as coisas foram um pouquinho além e eles resolveram trazer um jogo só da Hasbro, trazendo modificações que começaram a desagradar bastante as pessoas aqui no ocidente, mas mesmo assim eles ainda conseguiram preservar algumas das mecânicas. Então eu quero comentar a respeito desse sistema hoje e registrar aqui mais ou menos como é que foi esse período e o que o sistema Link Shock tem a oferecer em relação ao sistema Chosets da Takara Tomy. Nós precisamos começar falando a respeito das diferenças aqui, é claro. A principal característica e o maior ponto de venda de Beyblade Burst Chosets no Japão era exatamente que agora você tinha peças de metal para tornar os layers mais pesados e até mais agressivos, alguns trabalhando com mecânicas bem interessantes. E a Hasbro eliminou completamente o metal da maioria das peças de Beyblade Burst no sistema Link Shock. Somente algumas poucas peças receberam esse tratamento especial com metal e aí nós tivemos a principal característica dos layers removida. Começando com o Beyblade do protagonista, além da gente perceber uma clara diferença nas cores, até porque o que vem com as cores do anime vinha em um set, o qual eu não consegui comprar, nós temos aqui a parte que deveria ser de metal, inteiramente feita em plástico, mas ainda assim um design bonitinho, com cores bem aplicadas, com uma pintura bem aplicada, e claro, nós conhecemos a Hasbro e o seu sistema de travas de lombadinhas, um sistema de travas diferente do da Takara Tomy sem os cliques. Sendo assim, o Zia Kiles, que originalmente era um pouco mais pesado e bastante agressivo, acabou se tornando uma das peças mais leves de Beyblade Burst com o sistema Link Shock. O mesmo aconteceu com o Wonder Valtryek, que é a versão do Winning Valkyrie da Hasbro. Mais uma vez, você vê as cores, você vê a pintura até bem aplicada, mas essa parte mais azulada em cima, que deveria ser metal, é agora plástico, e o Wonder Valtryek nada mais é do que uma nova versão de um Victory Valtryek. Sendo assim, ele não é mais pesado, e os pontos de contato continuam sendo basicamente os mesmos, sem incrementar o peso dos Beyblades, mas ele se torna bastante fácil de eclodir também, porque suas travas não eram das melhores, assim como as do Zia Kiles também eram travas fáceis demais de você eclodir. Temos aqui o Emperor Forneus também, mais uma peça que teve o metal completamente removido, e é curioso, porque a Hasbro manteve aqui essa partezinha aberta para que a gente adicionasse Level Chips, coisa que não foi lançado pela empresa, somente a Takaratomi lançou esses chips, e aí nós tivemos esse espaço vazio em todos os layers de Slingshock. O Forneus também seguia exatamente o mesmo molde, contudo, sem o peso adequado para que funcionasse bem. Uma coisa legal é que a Hasbro manteve o Burst Finish como principal finalização do jogo, então a maioria dos Beyblades eclodia com relativa facilidade, e diferente da Takaratomi, que foi dificultando cada vez mais o Burst Finish, parece que a Hasbro foi tornando mais fácil a finalização por eclosão. Também tínhamos layers com mecânicas, como é o caso do Archer Hercules, ainda que não possuísse as partes metálicas, você vê claramente o funcionamento da mecânica dele aqui, sendo a mesma da Takaratomi, embora não tão funcional, porque o que fazia o layer expandir, de fato, era o peso extra que o metal oferecia. E ainda assim nós temos travas interessantíssimas, o Archer Hercules continua sendo bastante potente em termos de defesa e resistência na versão Slingshock, e isso foi bem interessante para o competitivo da época, que era nesse momento fechado apenas aos Beyblades da Hasbro. Se você quisesse competir com Beyblades da Takaratomi, você só poderia competir com Beyblades da Takaratomi, entende? Sem misturar as marcas. Hell Salamander também está muito fiel, está bem bonitinho, as cores muito bem aplicadas, mais uma vez, é claro, sem a adição do metal, é uma peça inteiramente plástica, mas ainda assim respeitava a mecânica dele, que bastava você destravar aqui, para que você travasse ele com 5 pontos de contato, mas voltado para ataque, e aí ele bateria com mais potência nos oponentes, sendo um layer de equilíbrio super interessante, mas o meu veio com um pequeno problema, que mesmo travado aqui, se eu mexer o layer, ele simplesmente destrava, ele não fica travado no modo de ataque, e vários outros layers tiveram esses tipos de problemas de construção, infelizmente, eu tirei esse aqui, que veio com esse pequeno defeito. Mesmo assim, é um layer muito interessante para defesa, caso você queira utilizar em algum tipo de competição, o Hell Salamander é interessante, porque ele tem pequenos intervalos, entre um ponto de contato e outro, facilitando o contra-ataque. Longinus, que na versão da Takara Tomy, já havia sido bastante prejudicado, porque sua principal característica era possuir metal, e agora que em Chosetes todos possuíam metal, ele meio que ficou de lado, na versão da Hasbro, ele também ficou de lado, porque o Luinor não tem metal, apesar de ser uma peça bonita, com as cores certinhas, a gente observa que ele tem aqui também, os mesmos pontos de impacto, mas não deixa de ser um layer, um pouquinho ignorado, eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais presente, em competições, em vídeos por aí, infelizmente ele não aparece, tanto por não ser tão bom assim, mas eu gosto bastante, do Brutal Luinor, de qualquer maneira. E é muito engraçado, como peças um pouco mais complexas, como é o caso do Geist Fefner, terem mantido aqui, a sua mecânica, de melhor absorção, com partes com mola, como já víamos na versão da Takara, mas sem a borracha, é tudo plástico, sem as partes metálicas, deram uma economizada bem grande, aqui no modelo, para que ele fosse mais leve, ainda assim a tinta continua existindo, os detalhes continuam existindo, as travas continuam sendo as mesmas, da versão da Hasbro, só não tem os materiais, que seriam borracha e metal. Peças que dependem inteiramente, do seu peso, para que funcionem adequadamente, pelo simples motivo, de ter removido o metal, acabam não funcionando, da maneira adequada, como é o caso, do Dead Phoenix, chamado de Dread Phoenix, na versão da Hasbro, a gente conhece, a mecânica do Phoenix, é fazer com que ele destaque, essa armadura do seu núcleo, e essa armadura voa pela arena, acertando o oponente, atrapalhando o padrão de movimento do oponente, quem sabe até jogando ele para fora, e isso tudo acontece, por um simples motivo, a inércia causada, pela rotação dessa peça, que em teoria, deveria ter aqui, partes de metal, para que continuasse girando, e esse giro, fosse muito efetivo, nos oponentes, como é uma peça, inteiramente plástica, essa inércia, não é tão efetiva, e aí o efeito, fica só, para a imaginação das pessoas, o que é uma coisa, bastante triste, e foi motivo, de muita crítica também, alguns layers, receberam um pouquinho, de metal ali, só para a gente ter, como principal característica, é o caso, do Excalius, aqui nós vemos, que somente, metade da espada, a metade que fica, com a ponta, para o ataque, possui uma parte metálica, sem ter esse contrapeso, aqui atrás, tornando esse Beyblade, muito mais desequilibrado, do que ele deveria ser, mesmo assim, nós tivemos, as versões especiais, Tiozete Spriggan, que virou Turbo, Spryzen, possuía os seus, burst stoppers, funcionais, mais ou menos, porque na verdade, eles não eram, tão funcionais assim, afinal de contas, não precisamos, forçar muito o disc, para eles desativarem, e aí, eles não são exatamente, burst stoppers, aqui, eles existem, como mecânica, mas, é, mais ou menos, e no que diz respeito, aos layers, infelizmente, tivemos esse corte, severo, na produção, nos materiais, utilizados, que atrapalharam, muitas mecânicas, como é o caso, do Phoenix, como é o caso, do Forneus, como é o caso, do Hercules, como é o caso, do Excalius, muitos, desses Beyblades, dependem, desse material extra, e foram desenvolvidos, para que, trabalhassem melhor, enquanto girando, com o metal, nas suas estruturas, o fato, de você remover, peso, da estrutura, pensada, para utilizar-se, desse peso, torna, a performance, um pouco, falha, e aqui, está, uma das críticas, que eu tenho, em relação, ao sistema, Slingshock, que é exatamente, a não utilização, do material adequado, e assim, os produtos, não tinham, a performance, adequada, no que diz respeito, aos disks, a Hasbro, utilizou, os mesmos, que vieram, nas versões, da Takara Tomy, os disks numerados, os Core Disks, que nós chamamos, e aqui, nós temos, encaixe para frames, caso, você queira, encaixar, algum frame, para customizar, o seu Beyblade, isso é ótimo, mas, aí, que está a grande diferença, porque, esses disks, já na versão, da Takara Tomy, são muito leves, para dar, um pouquinho, mais de ênfase, no layer, que possuía metal, não é o caso, daqui, a principal característica, removida, a única peça metálica, que tínhamos, nos Beyblades, além de algumas, poucas exceções, que davam o peso, a estrutura do Beyblade, e no caso, alguns tinham, um peso muito reduzido, o Disque 11, por exemplo, que vem no Achilles, é bastante leve, mas, de modo geral, tudo ok, com os disks, aqueles que vinham, com frames, originalmente, na Takara Tomy, também vieram, com frames, aqui na versão, da Hasbro, aqueles que eram, super leves, continuavam, super leves, enfim, a gente não teve, uma diferença grande, no que diz respeito, aos disks, para compor o peso, do Beyblade, de modo geral, o trabalho foi feito, como deveria ter sido, mas, nós tivemos, a maior modificação, nos drivers, e ainda que seja, bastante repetitivo, eu preciso dizer, todas as vezes, Beyblade, é um jogo, que depende, inteiramente, de física, e depende, também, inteiramente, da performance, desses produtos, depende, de aerodinâmica, de estabilização, de peso, ou até, desestabilização, depende, de você ter, uma combinação, interessante, de peças, para que atinja, a performance, necessária, e o que torna, essas performances, tão interessantes, é exatamente, as suas pontas, de desempenho, os seus drivers, é o que entra, em contato, com a arena, e é aqui, que você tem, o padrão, de movimento, diferente, de cada Beyblade, e é por isso, que o jogo, é tão rico, interessante, e há tantas, combinações, assim, porque, cada ponta, de desempenho, cada driver, vai oferecer, para você, uma performance, diferente, e aí, você combinando, as peças, consegue atingir, resultados diferentes, e colocar isso, em teste, em batalhas, o que o sistema, Slingshock, fez, foi deixar, todo mundo, igual, basicamente, na verdade, a Hasbro, trabalhou aqui, num sistema, único, de arenas, que esperava-se, que funcionasse, muito bem, o sistema, Slingshock, é feito, para que, os seus Beyblades, corram, por espaços, específicos, da arena, chamado de trilhos, e ali, vão em direção, ao oponente, de maneira, mais guiada, de maneira, menos técnica, e um pouco, mais fácil, novamente, deixando de lado, a habilidade, de lançamento, do jogador, e tornando tudo, muito mais fácil, para que o Beyblade, se comporte, de uma maneira, muito mais prática, sem aquela emoção, sem aquela ideia, de lançamento, mais técnico, basicamente, nos drivers, e essa é uma crítica, que fiz, há muitos anos atrás, a Hasbro, trabalhou, de uma maneira, a descaracterizar, os drivers, por exemplo, nós temos, a ponta principal, deles aqui, e essa ponta, era o diferencial, e que tornava, os Beyblades únicos, pelo menos, isso, eles mantiveram, no caso, do Extend, que nós sabemos, que na versão, da Takara Tomy, aumenta, a sua altura, para que atinja, os oponentes, de cima, e consiga, smash, até, que interessantes, no caso, da Hasbro, nós temos, o padrão, com essa bolinha, no centro, para que ele fique, um pouco mais, de resistência, e como característica, do sistema, Slingshock, você poderia, simplesmente, elevá-lo, e transformá-lo, em um driver, muito mais agressivo, com uma ponta, muito mais larga, para que ele, corresse mais, pelos trilhos, da arena, o problema, desses trilhos, é que normalmente, os Beyblades, ficavam presos ali, e não resultava, em batalha nenhuma, alguns drivers, como é o caso, do Volcani, que eram naturais, que fossem, com uma ponta, muito larga, e de giro livre, então, a sua característica, de Slingshock, nada mais era, do que deixar, o Beyblade, mais alto, e mantendo, é claro, a sua característica, de ataque, com a ponta, mais larga, drivers, como por exemplo, o Yard, que focavam muito, na resistência, e na defesa, graças a sua estrutura, que ajudava, com Life After Death, foram severamente, modificados, ficando mais altos, perdendo esse contato, com a arena, ainda que mantivesse, a esfera de giro livre, aqui na sua ponta, a característica, Slingshock, era basicamente, elevar a ponta, e transformá-la, numa ponta plana, muito, muito larga, para que mais uma vez, corresse muito mais, pela arena, está percebendo, um padrão aqui, pois é, os drivers, Slingshock, eram feitos, para que todos, possuíssem, a mesma característica, de tornar suas pontas, mais largas, e mais agressivas, todos os drivers, recebiam a característica, de ataque, e tinham basicamente, o mesmo padrão, de movimento, fazendo com que, as batalhas, fossem, muito mais, simplificadas, em termos, então, nós não temos aqui, aquela diferenciação, de padrões, de movimento, e técnicas, de lançamento, e tudo aquilo, como característica, principal do sistema, os Beyblades, os Beyblades, ficaram um pouquinho, de lado, e todos, ficaram com a mesma, variação de ponta, o que contava, era o formato, da arena, que muitas vezes, não ajudava, na batalha, e mantinha os Beyblades, ali presos, em batalhas, de resistência, sem contato nenhum, e aí, que está a maior, crítica, em relação ao sistema, Slingshock, a ideia, poderia ser interessante, mas, não funcionou, em termos de driver, eu posso falar, que apenas, o Atomic, Slingshock, é uma excelente, ponta de desempenho, para o competitivo, da Hasbro, as demais, são apenas, ok, porque todas, elas seguem, o mesmo padrão, não tem necessariamente, uma característica, única, de cada uma, e mesmo, pontas, como é o caso, do Eternal, que deveriam ter, um pratinho, de giro livre, feito de P.O.M., são inteiramente, de plástico, e não são, nada diferentes, de um Revolve, apenas, tem a capacidade, de ter uma ponta, de ataque. Basicamente, o que nós temos aqui, são todos, os Beyblades, do tipo Equilíbrio, já que todos, juntam características, de dois ou mais, tipos de Beyblades, considerando, sua performance, eliminando assim, aquela característica, bonita, que nós tínhamos, dos drivers originais, com seus materiais, diferentes, e com suas variações, nas molas, e também, com suas, pontas de desempenho, únicas, aqui, como principal característica, o Slingshock, trazia pontas planas, para que os Beyblades, corressem pela arena. Basicamente isso. E foi esse corte, não apenas nos custos, mas também, na performance, dos Beyblades em si, que começou, a me afastar, um pouquinho, da Hasbro, e começou, a pensar, de uma maneira diferente, porque eles estavam, trabalhando, para outro público, aqui. A minha visão, e abordagem, de Beyblades, como jogo, não é apenas, uma brincadeirinha, que você joga, ali, os dois peões, e eles ficam, girando, até que um vença. É um pouquinho, além disso. É uma visão, um pouquinho mais asiática, do produto, porque a gente sabe, que os asiáticos, tomam todos os cuidados, para que a performance, seja diferente, para que as mecânicas, sejam minimamente funcionais, e para que o seu lançamento, em relação, a ponta de desempenho, escolhida, seja adequado, para a performance, que você quer atingir. Diferente do que nós vemos, no Slingshock, que deixou tudo igual, a gente tem como padrão, da Takara Tomy, e padrão asiático, de hobbies de competição, performance, como a palavra chave. No caso de Slingshock, a gente teve, muitos cortes, como disse, não apenas nos custos, mas também, nas performances. É claro, que se jogado, numa arena mais adequada, como arena padrão, de Beyblade Burst, com formato circular, que você consegue, controlar um pouco melhor, esse lançamento, com pontas mais agressivas, o jogo, não deixa de ser divertido. Por mais que tenha, essas características, de ter todas as pontas, meio que iguais, e por mais que tenha, sofrido vários tipos, de cortes, de todos os tipos, Slingshock, no fim do dia, sempre vai oferecer, algumas batalhas, visualmente, muito bonitas, muito legais, de se ver. Infelizmente, nada técnicas, mas não deixam de ser, batalhas super divertidas. É interessante a proposta, é legal, é bonita, mas não funciona. Infelizmente, é o que aconteceu, com o Slingshock, mas assim, a Hasbro ainda tinha chance. Eles poderiam voltar, para o sistema Switch Strike, e lançar Beyblades, com mecânicas e materiais, acertados, como já fizeram antes. Mas eles foram, por um caminho, completamente oposto, no próximo sistema, e piraram, de vez. Então, a gente vai conhecer, talvez, o segundo sistema, mais divertido, da Hasbro. Vamos ver. Hypersphere, vem aí, no próximo episódio, e eu espero, que você curta bastante, espero, que você tenha compreendido, o que é o sistema, Slingshock, embora, eu tenha muitas críticas, a respeito desse sistema, é basicamente, o que eu falei aqui, para vocês, não há realmente, uma variação, de performances, tão grande assim, e o corte, de materiais, ali nos layers, desequilibrou, muito as coisas, no jogo. No mais, é isso, espero que você tenha curtido, não esquece, de deixar um gostei, e até a próxima. e até a próxima.